Olá, o Diálogo Aberto de hoje já está no ar e o programa vai falar sobre saúde. O primeiro tema do programa de hoje nesse bloco é transtornos de ansiedade. Nós vamos explicar o que é ansiedade, os sentimentos de angústia, quando isso passa a ser considerado uma doença e como funciona o tratamento. Quem vai nos ajudar a entender esse assunto é o psicólogo Jorge Costa. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Eu queria que a gente comece a se explicando qual o significado dessa expressão transtornos de ansiedade, o que pode ser considerado transtorno de ansiedade, como é que a gente deve lidar com isso no dia a dia, quando isso passa a ser uma doença. Obrigado Patrícia, obrigado a TV Nazaré por esse espaço. De qualquer maneira a gente vai dizer que a condição humana é muito frágil. O ser humano é um ser angustiado, é uma condição inerente à sua existência. Vamos dizer que a palavra angústia vem do grego anxios, quer dizer aperto, sufoco. Ou seja, é uma sensação que ele precisa dizer psicossomática, uma sensação que aflige tanto o, entre aspas, o espírito, a alma, o psiquismo e também o corpo, que se manifesta através de sintomas. Ora sintomas psíquicos ou sintomas emocionais, ora sintomas somáticos. Ou seja, existe uma correlação. Muitas vezes a angústia se manifesta através do que a gente chama ansiedade, que vem ser alguns tipos de sintomas, que se manifestam por questões mais psíquicas com relação à antecipação de pensamentos persecutórios ou pensamentos depressivos, com relação a algum tipo de mal-estar que a pessoa possa estar sentindo. Também a ansiedade, assim, que elas são sintomas, são vários tipos de sintomas que estão associados a alguns tipos de doenças, né? Exemplo assim, de um tipo de transtorno, o transtorno obsessivo compulsivo, infobias ou então chamado síndrome de pânico. Isso quando tem um estado agudo de ansiedade, né? Se caracteriza por alguns tipos de sintomas que são praticamente clássicos, são muito recorrentes, como exemplo, taquicardia, sudorese, pensamento acelerado e uma respiração muito, assim, acentuada, né? A pupila dilatada, isso se caracteriza principalmente em estados de pânico. Ou quando a pessoa tem, digamos assim, uma sensação de que algo ruim vai acontecer com ela, mesmo que nunca aconteça. Agora, a gente tem que levar em consideração algumas experiências que as pessoas tiveram na sua vida, tá certo? Que isso marcou profundamente em termos de trauma. Ou seja, quando alguma situação que a pessoa acha que vai acontecer, né? Pode se delinear como perigosa para ela, essa história dela passada, ou essa lembrança traumática, né? Isso vem à tona. Isso é muito característico do chamado estresse pró-traumático, que ocorre inclusive muito com as pessoas que estiverem em situações de guerra, né? Em situações de guerra tem aqueles sons que são extremamente aversivos, né? Sons de bala, sons de de revólver, de sirene, de ambulâncias. Então, aquela pessoa que sucessivamente passou por essa situação, ela sofre do que a gente chama estresse pró-traumático e, consequentemente, ela tem crises agudas de pânico ou de ansiedade ou de angústia, certo? Se caracterizando por todos esses tipos de, né? Sintomas que eu falei anteriormente. Essa situação pode se tornar recorrente para ela assim que esse evento do ambiente, né? For apresentado para ela ou, supostamente, ela imaginar que vai acontecer com ela. Agora, a gente está falando de situações bem graves, né? O senhor está citando situações bem graves. O que seria, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo que o senhor citou? Existem situações que podem ser mais corriqueiras do dia a dia, coisas mais... de pessoas próximas da gente, né? Que não tenham passado por situações tão traumáticas como essa, mas que também possam sofrer com ansiedade? Os transtornos obsessivos compulsivos, eles... é uma relação entre a obsessão e a compulsão. Obsessão é um tipo de um pensamento, digamos assim, quase que recorrente na pessoa, né? E a compulsão seria o ato de realizar aquilo de acordo com aquele pensamento que a pessoa teve anteriormente de forma estereotipada. Digamos, a pessoa que ela tenha medo de contrair uma doença em termos de bactérias, digamos assim. É uma pessoa que ela fica quase o tempo todo, né? Achando que todo o ambiente está contaminado. Esse pensamento chama-se o pensamento obsessivo. A compulsão seria dela pegar, ficar limpando obsessivamente todos os objetos que ela encontra pela frente. Tem pessoas, por exemplo, que vão ao banheiro, né? E ela limpa o vaso sanitário de forma... com papel, com álcool, e depois a fechadura da porta, a torneira, de forma, né? Assim, recorrente e frequente. Outras lavam a mão, né? De maneira assim, tão frequente ou de maneira tão recorrente, de maneira tão intensa, que acabam tendo ferimentos na mão. Então, quer dizer, esses sintomas são clássicos de sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, certo? Isso requer tratamento também? Requer. Um tratamento, ele pode ser, a gente chama de tratamento associado entre a psicofarmacologia, ou a farmacologia psiquiátrica, e também o tratamento com terapias, né? As terapias são várias. Nós temos terapias chamadas terapias comportamentais, tá certo? E também tem terapias psicanalíticas, tá certo? Ou seja, existe um arsenal de tratamentos à disposição das pessoas, que as pessoas precisam conhecer. E informando também o público que se não tiver condições de pagar um tratamento particular, mas existe também pelo SUS, né? A pessoa pode também recorrer ao hospital das clínicas, que nós temos aqui em Belém. Então, nas chamadas clínicas que oferece nas universidades, na Universidade Federal do Pará, nós temos um tratamento ao público disponibilizado na sua clínica, na UNAMA, e outras universidades particulares que eu não me lembro agora, que são cursos novos. Mas, há essa disposição. Mas, é muito bom que a pessoa identifique realmente esse tipo de acontecimento que é recorrente a ela. Agora, como é que a pessoa pode diferenciar quando ela está tendo um sentimento de angústia? Antes de começar o programa, nós conversávamos sobre isso, né? Que existe uma diferença entre angústia e ansiedade. Como é que a pessoa pode diferenciar esse limite de uma angústia por algum fato, alguma situação que vai acontecer na sua vida, para um estágio de ansiedade que já começa a se tornar um problema? Bom, é muito, assim, importante lembrar que os gregos já elaboraram uma espécie de terapia, que eles chamam a terapia da catarse, que é o que se chama da arte, né? A arte era uma espécie de sublimar, ou então liberar sintomas, ou, digamos assim, de mal-estar da pessoa ao observar uma situação que não está acontecendo com ela. Aquela coisa que a gente vai ao cinema, né? Que vê uma situação que a gente vê que poderia estar acontecendo na vida real, mas não está acontecendo o que está acontecendo na tela. Isso cria uma espécie, digamos assim, de alívio, né? Ou seja, os gregos sempre usavam o teatro, a arte, de maneira geral, era uma forma que os gregos utilizaram, uma espécie de purgação emocional, né? Esse tipo de mal-estar existencial das pessoas. Isso nos tempos gregos, né? Nos tempos modernos, a gente poderia dizer assim, é com relação à frequência que a pessoa sente esse sentimento e como é que ela está lidando com ele. Dizer que nós não temos ansiedade, isso é impossível dizer. Todos nós ficamos ansiosos perante situações que aparecem como novas na nossa vida. E mesmo as pessoas mais experimentadas, a gente tem relatos de jogadores de futebol, de atores de cinema, até apresentadores de televisão, que, ao apresentar algum tipo de atividade, mesmo se é atividade rotineira, mas sente aquele friozinho na barriga, uma situação nova, uma nova situação... É como se fosse uma pré-disposição da pessoa para agir, né? Isso tem a ver muito com a liberação do chamado neurotransmissores, que é o caso da adrenalina. A adrenalina é necessária para fazer com que a pessoa tenha algum tipo de disposição para realizar aquela tarefa, certo? Então, todos nós temos alguma liberação de adrenalina, certo? Perante as situações que vai exigir algum tipo de desempenho que a gente tenha. Agora, o excesso de adrenalina... Só para esclarecer, a adrenalina é um... É um neurotransmissor que é liberado no sistema nervoso, né? Que faz com que a gente fique no estado de alerta, digamos assim, né? Um estado de disposição mental ou física para realizar determinada atividade. Isto é normal. Todos nós sentimos ansiedade. Vamos se lembrar do tempo de escola, fazer prova, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente aprende logo desde pequeno. Sentir um ansioso, né? Perante uma situação de realizar um exame escolar. Agora, a pessoa ficar, digamos assim, paralisada ou sentir pânico ao realizar uma atividade, isso a pessoa precisa fazer realmente um tratamento e ter uma ajuda especializada para vencer aquela dificuldade. Agora, o que pode causar, o que pode desencadear numa pessoa essa passagem de um estágio normal de angústia, de ansiedade simples por alguma coisa que acontece rotineiramente na sua vida, para um estágio de ansiedade crítico que requer tratamento? Por que uma pessoa consegue lidar melhor com determinadas situações e não chegar a esse estágio e outra pessoa é mais frágil e acaba tendo que precisar de um tratamento? Bom, foi muito importante você colocar isso porque existe uma coisa chamada singularidade do ser humano. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos perfis, tantos fisiológicos diferenciados, e psicológicos também. Ou seja, ninguém tem, assim, uma resposta única para determinados eventos que podem desencadear ansiedade ou pânico, etc. Agora, isso também vai muito de acordo com o ambiente que a pessoa foi criada. Tem várias situações que produzem situações ansiogênicas com a criança dentro da escola e dentro do lar, dentro da casa, como é a relação que se estabelece entre pais e filhos, entre professores e alunos, que podem, digamos assim, desencadear de uma pessoa que tenha uma predisposição, mágina, vulnerável a não saber lidar com esse tipo de situação, de exigência, a desenvolver estados que são progressivamente ansiosos e podem se tornar cronicamente ansiosos. No tratamento se faz o que a gente chama de anamnese, para verificar como é que a pessoa nasceu, como foi o seu desenvolvimento infantil, qual foi as situações que ela lidou com ansiedade, com perdas, com lutos, para ver como é que foi a reação dela perante isso, esses fatos da vida, e como foi que ela lidou com isso. Se foi de maneira, digamos assim, que ela não pôde lidar tão satisfatoriamente e tão resistente, a gente chama o conceito de resiliência. O que é o conceito de resiliência? Tem pessoas que têm uma resistência maior a eventos traumáticos e eventos ansiogênicos de outras pessoas. Outras pessoas não têm essa resistência psicológica ou até física para suportar determinados tipos de situações. Isso já foi estudado em situações de tipo, com o campo de concentração, por exemplo. Muitas pessoas sucumbiam rápido na situação de perda, de liberdade. Outras pessoas levavam muito mais tempo, digamos assim, para desenvolver esses sintomas de depressão, de ansiedade, angustiados por estar em uma situação de privação de liberdade. Tá certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Nós estamos falando sobre transtornos de ansiedade. Nós estamos entrevistando o psicólogo Jorge Costa. Muito obrigada pela sua presença. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. A gente vai agora para um breve apoio cultural. Não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto. Nós estamos falando nesse bloco sobre transtornos de ansiedade. Nós estamos entrevistando o psicólogo Jorge Costa, que está ajudando a gente a entender um pouco sobre esse assunto. No primeiro bloco, a gente explicava um pouco sobre o que significa a ansiedade, a angústia, quais as diferenças. Eu queria que o senhor explicasse qual a diferença entre os vários tipos de ansiedades, né? Ansiedades reais, como o senhor me falava anteriormente, e ansiedades de outros tipos. Como é que a gente pode diferenciar? Vamos estabelecer o seguinte. Existe uma sutil diferença, mas ela se torna, digamos assim, muito didaticamente para a gente entender. O que significa a angústia real, né? Que são sintomas fóbicos, sintomas de medo real mesmo, de alguma situação que possa possivelmente ser aversiva ou perigosa para você. Certo? Por exemplo, um clássico, um exemplo seria de um cachorro que possivelmente pode ser perigoso, né? Pode ser morder você, né? Você pega esse comportamento de esquiva, você se afasta daquela fonte perigosa, né? Ou uma situação que seja concretamente, tá certo? Produtora de algum tipo de prejuízo para você, né? Agora, a outra é a ansiedade neurótica, ou angústia neurótica, poderia ser dizer que alguma coisa possivelmente vai acontecer com você mesmo que não esteja presente. Aí já é uma questão mais psíquica, emocional. A fonte de perigo não está presente, não está realmente apresentada, digamos assim, para que se torne uma fonte real de medo, né? Então, isso que faz a diferença. As pessoas que recorrentemente apresentam sintomas, tá certo? De evitação de situações ou de possíveis situações que podem ocorrer sem que realmente se deline alguma coisa concreta e real, aí já é o que a gente chama ansiedade neurótica, certo? São sentimentos persecutórios ou sentimentos de evitação sem nenhuma causa aparente. Aí a pessoa precisa realmente fazer um tipo de tratamento ou procurar uma ajuda especializada para saber o que está acontecendo com ela, ou na sua história de vida para ela agir assim. A dizer que nós não temos sintomas, digamos assim, de ansiedade real, isso aí não é verdade. Todos nós vivemos, digamos assim, numa sociedade ou numa cultura perigosa. Outro dia nós estamos tendo notícias na televisão, nos jornais de acontecimentos, locais que são perigosos, situações que podem ser eventualmente... Medo de assalto é uma coisa frequente? Medo de assalto, frequentemente. Digamos assim, isso a gente não pode evitar, tá? Ou seja, mas a pessoa, digamos assim, em determinada situação, sair de casa e já pensar que vai ser assaltada e não sair de casa e ficar inibida, ficar tolida de determinada atividade, aí a pessoa precisa realmente lidar com essa situação. Agora, os tratamentos, existem vários tipos, né? Você falava no início sobre as terapias que podem ajudar. Além das terapias, o que pode funcionar como um tratamento para a ansiedade? Tem medicamentos e outros tipos? É, a psicofarmacologia, ela tem tratamentos que funcionam com relação aos sintomas, certo? Seria a terapia medicamentosa. Agora, a terapia psicológica seria uma forma da pessoa, a longo prazo ou a médio prazo, saber controlar, monitorar essa situação de ansiedade, certo? Através dessa terapia, certo? Que pode ser individual ou em grupo, determinadas situações, né? Por exemplo, tem pessoas que dirigem carro ou tiram a carteira de motorista, mas não conseguem dirigir. É necessário fazer um trabalho, inclusive aqui nós em Belém nós já temos, né? Algum tipo de trabalho feito isso, com as pessoas que têm ansiedade ao dirigir no trânsito, né? Mesmo que tire a carteira, seja aprovado no exame de motorista, né? De carteira de motorista. Então, essa pessoa precisa saber lidar com a sua ansiedade ao dirigir um carro. Senão, ela não vai adiantar nada. Ela vai tirar a carteira de motorista e não saber usar o veículo, né? E saber usar o veículo sabe que você vai lidar com a situação de ansiedade o tempo todo. O trânsito perigoso, né? Os outros motoristas também que não são tão hábitos como você. Você tem a espécie do treino para a direção defensiva e assim por diante. Ou seja, a gente poderia dizer que determinada grande parte dos sintomas de ansiedade, eles são apreendidos. E se são apreendidos, pode também ser desapreendidos, certo? Ou seja, com uma ajuda psicoterapia. Certo. Agora, como funcionam esses sintomas, por exemplo, em adolescentes? Existe algum tipo de agravante em relação à idade? Ou crianças podem desenvolver esses sintomas de ansiedade? Bom, a gente poderia seguir com relação à criança de acordo com o tipo de situação que ela tenha na sua casa ou na escola. E determinados pais, principalmente, são superprotetores, certo? Um pai ou uma mãe ansiosa, superprotetora, ela vai desencadear na criança, certo? Todas as reações, certo? De não saber lidar com situações, né? De lidar com situações de perigo. Então, quer dizer, uma coisa é prevenir a criança de uma situação. Outra coisa é não deixar com que a criança, digamos assim, tenha a possibilidade de saber se defender. O pai não pode ficar 24 horas monitorando seus filhos. Se bem que hoje a tecnologia já até permite isso através do celular, mas isso muitas vezes inibe que a criança consiga, aos poucos, tomar conta de si. Ter uma certa autonomia. Isso com relação à relação que tem com pais ansiosos ou pais extremamente superprotetores. Com relação à adolescente, a gente poderia dizer que é a questão da impulsividade também. Porque uma característica também da ansiedade é a impulsividade, né? Ou seja, não fazer uma correta avaliação das consequências dos seus atos, né? Ao tomar determinado tipo de atitude, pelo determinado tipo de exigência de comportamento. Agora, o não tratamento dessa ansiedade pode levar a outras doenças mais físicas? Pode levar a manifestações físicas? Pode levar, por exemplo, a depressão ou algum outro tipo de doença? Não, a gente precisa dizer, sim. Nós dizemos que ansiedade ou angústia, qualquer coisa que a gente possa nomear com isso, é sintoma. É sintoma de algumas, digamos assim, manifestações doentias, digamos assim, né? O transtorno obsessivo compulsivo é muito frequente, né? A ansiedade. Também no transtorno afetivo bipolar também é frequente e também nos transtornos obsessivos compulsivos. A ansiedade é muito presente, muito recorrente e muito exacerbada, certo? Então é preciso entender que a angústia, ela não é, digamos assim, um transtorno básico. Ela é decorrente, ela é um sintoma de outros transtornos mais, digamos assim... Ou seja, ela já é resultado de outros problemas. Já é resultado de outros componentes existenciais ou desadaptativos, que é preciso fazer uma análise clínica, certo? Profissional para saber realmente se a pessoa é decorrente da ansiedade, de um transtorno obsessivo compulsivo, se é de um transtorno afetivo bipolar ou são de estados fóbicos também. No início do programa você falava sobre taquicardia, né? E outras reações físicas que podem ser ocasionadas pela ansiedade. Eu me referia justamente a essas outras reações físicas que podem acontecer. No caso dos adolescentes, isso pode acontecer de forma mais grave? Isso pode levar, por exemplo, a criança ou o adolescente a se tornar mais vulnerável a sofrer bullying, por exemplo, na escola? Como é que o senhor avalia isso? Bom, o bullying é uma situação social de um grupo, né? Que não está entendendo a verdadeira situação do indivíduo. E a questão da relação de gênero, para mim, é muito importante. A nossa cultura exige que o homem seja forte, que não seja medroso, etc, etc. Isso é um padrão, que é um padrão que não corresponde à realidade de determinado tipo de pessoas, na questão de gênero. E a gente acha que a mulher deve ser mais frágil, deve manifestar mais emoções, mas isso de acordo com o senso comum, com a cultura. Isso não ocorre com as pessoas. Então, assim, um adolescente, seja um menino, sexo masculino, seja, manifeste algum tipo de comportamento, que não saiba lidar com situações perigosas, situações de estresse. Ou seja, fora desse padrão. Fora desse padrão, ele sempre, digamos assim, no grupo social ele corresponde a isso, ele é considerado uma pessoa com uma forte predisposição a ter um estigma dentro do grupo. Então, a escola, ela precisa ver com os professores a questão, não é, de prevenção com relação a isso e também trabalhar, não é, educacionalmente esse tipo de respeito à condição das pessoas, a sensibilidade e o respeito à singularidade que cada ser humano tem, não é certo? Sem, digamos assim, ser culpabilizado por uma situação que ela, não é, de vontade própria, do seu livre-arbítrio, não foi capaz, digamos assim, de produzir. Agora, uma pessoa, por exemplo, que sofre de um tipo de fobia, né, o senhor também já falou sobre isso, medo de alguma coisa, o que pode levar uma pessoa a sentir medo de uma coisa específica e diferente de outras, por exemplo? O que pode ocasionar isso? É algum fato realmente que acontece na vida da pessoa? Ou é algo realmente, como o senhor disse, tem que ser muito investigado, pode ser relacionado com a infância? De maneira geral, a gente tem que ver, por exemplo, a história passada da pessoa, como ele desenvolveu aquela fobia, né, eu soube de um caso de um garoto, por exemplo, que o irmãozinho dele trancou ele dentro de um armário, ele ficou várias horas dentro do armário escuro, brincadeira de criança, o que desencadeou naquele garoto, que depois foi aberto o armário, então ele estava tremendo, estava com aqueles sintomas taquicárdicos, pupilas dilatadas, situação de pânico, né, esse menino passa a ter o que a gente chama do pânico de ambientes restritos, de elevador, certo? De avião, etc. Ambientes que a pessoa fica totalmente sem possibilidade de sair daquilo de maneira confortável, né? Então, algumas situações traumáticas foram decorrentes, muitas vezes, de fatos que aconteceu na vida do indivíduo e não teve, a pessoa não foi encaminhada ou não foi educada ou também não teve a sensibilidade das pessoas a lidar com aquela situação traumática das pessoas. Agora, com relação a um tipo de fobias, existem vários tipos de fobias, digamos assim, um leque, um arsenal, digamos assim, de situações traumáticas que as pessoas podem ter comportamentos fóbicos específicos para aquela situação. Existem pessoas que têm, digamos assim, medos específicos em relação a determinados tipos de animais. Tem pessoas que têm medo de barata, de aranha, de rato, para cada tipo de animal desencadeia. O que uma pessoa tem fobia para rato, não tem fobia para aranha. Você tem entendido? Quer dizer, um determinado animal é um estímulo, tá certo? Que vai desencadear algum tipo de reação fóbica ou comportamento de esquiva de acordo com aquela situação de medo ou de esquiva que a pessoa tem naquele animal específico. O que é diferenciado de pessoas para as pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de gato, mas não tem medo de cachorro. Não desenvolve fobia determinada de animal. Qual foi a relação que ela teve com esse animal? Tem que ser vista. Outras pessoas já têm fobias para ambientes amplos, não suportam ficar em uma praça muito ampla. E outras pessoas têm fobias sociais, como assim, não suportam ficar em ambientes onde tem muita gente, se sente mal, não é certo? Outras pessoas têm fobias de ficar em lugares sem ninguém. Ou seja, tem que ver a singularidade, a especificidade e o fator causal, o nexo causal que desencadeou esse comportamento fóbico. Isso muito pela questão da sensibilidade que foi conduzida a uma terapia e também pela questão da história passada do indivíduo, da pessoa, pela sua singularidade. Tudo isso pode ser tratado, né? Pode. Pode. Existem os tratamentos, como eu falei e volto a repetir, os tratamentos medicamentosos, os psicofármicos, mas existe também associado isso à psicoterapia. Seria bom que essas coisas forem associadas. Existem também outras formas também. Se a pessoa puder praticar yoga, treino de respiração, praticar esportes, e tentar também evitar assistir programas ansiogênicos, programas policiais na televisão, filmes que produzem histórias de terror e assim por diante. Se essas fontes desencadearem nas pessoas sintomas de ansiedade, a pessoa vai assistir um filme de terror, se sentir mal, é bom que não assista mais. E o ideal é sempre procurar um profissional também. Certo. Também procurar ajuda, conforme eu falei, onde tem as clínicas especializadas e o serviço de saúde pública que nós temos em grande parte à disposição das pessoas. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Diálogo Aberto. Nós conversamos com o psicólogo Jorge Costa, que explicou sobre ansiedade, sobre angústia, para lidar com essas questões que a gente vê tão presente no nosso dia a dia. No próximo bloco, a gente vai falar sobre obesidade infantil. A gente vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o Diálogo Aberto e o nosso tema do programa de hoje é saúde. Nesse bloco, a gente vai falar sobre obesidade infantil. Nós estamos recebendo a nutricionista Francisca Oliveira, que vai ajudar a gente a entender um pouco como é que a gente deve lidar com a alimentação das crianças para que permaneçam saudáveis, não é, Francisca? Queria que a gente começasse esclarecendo o que é considerado obesidade. Quando é que uma pessoa está um pouquinho acima do peso e quando ela já está nesse estágio de obesidade? Olha, obesidade normalmente é considerado, quando o indivíduo está com um percentual de gordura acima da normalidade, isso se traduz em pelo menos 20% acima do peso. A gente já começa a caracterizar. Então, existe uma preocupação muito grande de procurar manter o indivíduo dentro do seu IMC saudável, que é o índice de massa corporal, que é uma relação entre peso e altura. A gente tem sempre que estar relacionando isso, para estar verificando se a pessoa está dentro de um padrão de normalidade, ou acima do peso, excesso de peso, ou com obesidade grau 1, grau 2, obesidade mórbida. Tem aquilo que a gente chama de sobrepeso também, né? Sim, sobrepeso é um discreto, que é um discreto que chega, digamos, dentro da população, essa classificação está com índice de massa corpórea até 18,5, é normal, é normal até 25. De 18,5 até 25 é o índice de massa corpórea normal, saudável. Acima de 25 é considerado excesso de peso, sendo que para uma faixa etária acima de 60 anos, esse IMC pode ir até 27 e estar normal, então, dependendo de como a gente vai estar classificando de acordo com a idade, com o peso e com a altura, a gente vai estar fazendo essa classificação. Agora a gente vai muito pela aparência, né? A gente pode dizer que uma pessoa que a gente vê e está um pouquinho mais gordinha, essa pessoa, ela já está com sobrepeso, claro, tem que considerar esses fatores todos, esses cálculos que você mencionou, mas assim, toda pessoa que está um pouquinho gordinha, ela realmente precisa reduzir, é considerado um problema de saúde estar um pouquinho acima do peso? Olha, estar um pouquinho acima do peso não chega a ser um problema, mas ele já está se encaminhando, então a gente tem que ter um olhar já de atenção, de cuidado, de procurar estar selecionando melhor os alimentos para evitar que aquele ligeiro excesso chegue a uma obesidade. A gente pode dizer que uma pessoa mesmo gordinha pode ser saudável? Pode, ela pode estar saudável, os índices bioquímicos dela podem estar saudáveis, ela pode ainda não estar sobrecarregando a articulação, mas a partir do momento que essa sobrecarga começa a dar alteração na própria formato, na criança a gente tem que ter essa atenção, porque a criança está em processo de crescimento, se ela já começa com uma sobrecarga e você não dá atenção a essa sobrecarga, isso vai comprometer todo o esqueleto, todo o sistema ósseo dessa criança, a pisada, como ela começa a pisar, a compensar o peso, então arqueando, fazendo vários distúrbios no próprio crescimento dela. Então, agora, alimentação saudável, a qualidade da alimentação é que vai realmente definir, independente da quantidade, a qualidade é que vai definir o peso e essa condição de ser ou não ser saudável no caso da criança? É, sem dúvida nenhuma que essa qualidade, ela é fundamental. É óbvio que mesmo uma alimentação saudável, se ela ingerir uma quantidade acima do que está recomendado para suas necessidades diárias, isso vai se acumulando gradativamente. Então, a gente tem que ter realmente uma ideia de qual é a necessidade de uma criança, qual é a necessidade de um adulto, para que a gente não esteja sobrecarregando a capacidade gástrica dessa criança. Então, muitas das vezes é comum os pais quererem que a criança limpe os pratos e coloque pratos numa quantidade, uma quantidade absurda, porque ele come uma certa quantidade e ele transfere aquela quantidade para uma criança que teria uma necessidade de uma ingestão calórica adequada para a sua idade. Menor do que um adulto. Menor do que um adulto, mas que para ela seria suficiente. Mas é comum você ver, coloca a montanha e quer que a criança deixe o prato totalmente limpo. Agora, além dessa questão da ingestão excessiva, de uma quantidade excessiva de alimentos, existem outros fatores que podem causar a obesidade infantil? Olha, os principais, realmente, claro, outros fatores, além da alimentação, mas o principal alimentação, a falta da atividade física. Então, crianças que hoje, a gente sabe que essa falta de segurança mudou muito a forma da criança brincar. Como as crianças eram criadas na rua, jogando muita bola, brincando de pira, amarelinha. Hoje, coisas que, qual é a brincadeira da criança? É o videogame, é assistir nos programas de televisão. E onde chega o quê? O comercial. O comercial, em cada comercial, é sugestionado a criança ir atrás do refrigerante, dos snackzinhos da vida, os salgadinhos. Então, ela corre naquele comercial, vai à geladeira e pega. Muitas das vezes, não há aquela seleção adequada de alimentos na casa. Os pais estão trabalhando, a criança fica com pessoas desinformadas, que muitas das vezes não dão atenção ao horário da alimentação da criança ou às escolhas. A própria compra dos pais é inadequada. Então, isso vai gerando quantas horas a criança fica em frente à televisão. Esse é um dos maiores fatores obesogênicos. Agora, a questão da hereditariedade também contribui? Conta, conta. A hereditariedade, a parte genética. Mas a gente sabe, todos os estudos da obesidade, que a genética é um percentual mínimo. O maior percentual desse aumento exacerbado da obesidade, das doenças crônicas não transmissíveis, é por conta da ingestão alimentar, da produção de alimentos com alta densidade calórica e baixo valor nutricional. É o estímulo da propaganda. É o baixo imposto a esses alimentos. Porque esses alimentos deveriam ser... Não é? Mas é muita coisa junta, é todo um contexto. Um contexto familiar, quer dizer, não dá para tratar a criança obesa, só ela. A mãe chega no consultório, doutora, eu vim trazer meu filho, está gordo e tal, tal. Aí você olha, a mãe é gorda. O pai... Aí você olha... Aí quer que você passe uma dieta para aquela criança, para ensinar aquela criança a comer verdura, legumes, se não existe o hábito dentro da casa, se o pai e a mãe, o hábito familiar, o pai e a mãe não comem. Aí eu começo primeiro com eles, eles tomam um susto quando eu digo, então vamos sentar aqui, eu vou lhe pesar, pesar o seu... Aí eu começo. Não, mas eu sei que você veio consultar ela, mas vamos conversar primeiro aqui. Olha aqui, a sua condição está assim, o do seu esposo está assim. Então vamos tentar melhorar o padrão alimentar da família, da casa. Vamos programar uma alimentação saudável, vamos ver o que a gente pode alterar para que a sua filha, o seu filho, possa se beneficiar com as escolhas mais saudáveis. Nós não vamos banir, proibir, fazer com que... Não, você está proibido, você não vai comer isso mais para o resto da tua vida, você não pode comer uma fatia de bolo, você não pode tomar um copo de refrigerante, não. Olha, o diálogo vai ter que ser negociando, mostrando. Quantas vezes você está no supermercado, você está usando, comprando, na tua lista de compra, está vindo quantas latas de óleo você compra por mês. Ah, eu compro quatro latas, cinco latas de óleo. Então tá ok, vamos conversar. Você sabe o que diz a Organização Mundial de Saúde sobre o consumo de óleo para uma família? Quantas pessoas tem na sua casa? Ah, eu, meu marido, dois filhos, uma moça, cinco pessoas, seis. Então, olha, a Organização Mundial de Saúde diz que uma família com cinco pessoas deve usar uma lata de óleo por mês. Você não está comprando uma quantidade além do que precisa? Não está usando muita fritura dentro de casa? Aí ele, ah, quatro latas, cinco, por que compra cinco latas? E quanto você compra de manteiga, de margarina, usa azeite na salada? Ah, azeite na salada. Já viu a quantidade de óleo que está sendo consumida nessa casa? Então, automaticamente, vai refletir nesse aumento de peso. Do esposo, da esposa, dos filhos. Exatamente. Então, está se consumindo muito óleo. Então, vamos diminuir o óleo, vamos diminuir o açúcar, vamos ver se a gente troca algumas coisas. Vamos colocar mais fibra na alimentação. Quando os vegetais são utilizados por dia, você usa aí, aí eu vou no próprio inquérito alimentar, fazendo a anamnese, essa entrevista, esse questionamento sobre o que a pessoa consome, eu vou sugerindo algumas trocas. Nem sempre você é atendido nessas trocas. Claro, a pessoa não vai aderir àquele plano, àquela sugestão imediatamente. Ela não vai. Ela vai, e para isso eu marco as voltas, de preferência as voltas frequentes. Eu trabalho em uma unidade básica de saúde, atendendo a comunidade, e eu desenvolvi um grupo saúde em alerta. Esse grupo, ele visa justamente estar chamando a atenção para esses fatores de risco. Porque a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, as dislipidemias, essas alterações de colesterol, tudo são muito em decorrência da alimentação errada. Então, a gente está na unidade básica de saúde para atender o programa do Hiperdia, que atende diabéticos e hipertensos, o programa do governo. E não adianta ele chegar lá e ele só vai, muitas das vezes, com interesse na consulta médica para pegar o medicamento. Ele tem que lembrar, então, lá nós trabalhamos em uma equipe multiprofissional. Nós temos a psicóloga, nós temos a enfermeira, nós temos o pessoal da fisioterapia, que trabalha na UEA, nós temos as nutricionistas, que atuam no programa, e o médico. Mas a figura principal do programa, que o paciente procura, é o médico por conta da medicação. Então, cabe esse esclarecimento para que ele, essa equipe multiprofissional, onde o assistente social é uma peça fundamental, que faz toda a entrevista para a participação do programa, quer dizer, que faz parte dessa equipe multiprofissional, vai apresentar como é este programa, e encaminhar para os profissionais envolvidos. Então, ele passa por vários profissionais. Então, ele tem acesso. Aí, o que a gente faz? Nessa questão, que dentro desse meu trabalho da nutrição, eu coloquei o saúde em alerta, é onde eu faço a programação, fazendo palestras a cada 15 dias, para fazer o controle de peso. Faço uma caminhada com eles uma vez no mês, num domingo, a gente sai pela cidade. Um passeio, para fazer, não é uma caminhada, é que exija tanto. É para que haja até um controle mais, um gasto de calorias, para que ele também passeie e haja toda uma... Ou seja, existe toda uma estrutura que precisa estar acompanhada desse processo de conscientização de que é preciso se cuidar. Então, eu convido, no caso, essa pessoa para participar, para estimular aquela mudança daquele hábito alimentar dentro de casa, para que ele possa ir se interessando cada vez mais, emagrecendo, mudando a alimentação. Então, vamos para a caminhada. Pode levar as crianças, porque é um passeio, num domingo apenas. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Nós estamos falando sobre obesidade infantil e falando também sobre alimentação saudável. O Diálogo Aberto vai para um breve apoio cultural. Não sai daí! Voltamos com o Diálogo Aberto. Nós estamos entrevistando a nutricionista Francisco Oliveira, nós estamos falando sobre obesidade infantil e sobre alimentação saudável. Francisco, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do envolvimento da família no processo de alimentação saudável da criança. Eu queria que se reforçasse essa importância da participação dos pais, porque a responsabilidade realmente é dos pais, de escolher a alimentação da criança e não delegar à criança que ela fique à vontade na geladeira, por exemplo. Para comer o que bem entender. Então, é como eu falei anteriormente, é que os pais têm que se envolverem nesse processo, nessa mudança. Então, é importante que eles... E eles têm acesso, porque o programa de saúde está aí, os postos de saúde já contam com profissionais, com nutricionistas, onde eles podem receber uma orientação da alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável. E programar a sua lista de compra com coisas mais saudáveis do que as coisas não saudáveis, de densidade calórica alta. É só a gente observar no supermercado. Como é que vai os carrinhos? A presença de frutas, verduras e legumes é em menor escala? O que se vê mais são os pacotes de biscoito, é o óleo. É muita coisa que a densidade calórica é muito alta. Então, numa casa em que há uma predominância de muito biscoito, biscoito, batata frita, refrigerante, com certeza isso vai repercutir naquela criança que está em crescimento. Então, muita atenção em relação a isso. Vamos procurar estimular esse consumo. Vamos respeitar essas normas que a Organização Mundial de Saúde lança. E acho que a política, tem que haver alguma mudança nisso aí. Saiu um relatório da Organização Mundial agora em janeiro, com pelo menos seis recomendações básicas para deter a obesidade infantil, que é crescente. A obesidade infantil, até cinco anos, ela subiu de 40... Nós temos cerca de 47% de crianças com obesidade. Então, subiu nessas últimas décadas de 4 para 6, tantos por cento. Isso representa muito em milhões, de 30 milhões para 45, 42 milhões de crianças obesas no mundo. Então, isso é preocupante, porque uma criança que está obesa nos seus primeiros cinco anos de vida, a tendência é que ela seja um adulto obesa. Então, há uma necessidade, e nesse relatório, eles colocam esses, pelo menos, umas seis recomendações, dentre as quais, a redução da propaganda na televisão, estimulando a alimentação pouco saudável. Quer dizer, existe, mas existe um lobby muito alto, a gente vê a dificuldade que é para se colocar uma cantina saudável. Leis que determinem uma mudança. Pensem, a criança está na escola e acessa uma lanchonete, com batata frita, com refrigerante, com ambientes obesogênicos frequentes. Como isso vai mudar? Agora, para isso, precisa de leis, e leis que sejam aplicadas. Agora, como você falou, é uma questão também de hábito, né? Você falou que a família precisa também estar envolvida nesse processo. Desde a gestação, isso já pode ser trabalhado? Por exemplo, a alimentação da mãe durante a gravidez já interfere nos hábitos alimentares do bebê? Um bebê já pode nascer com sobrepeso, por exemplo? Ou no início da sua vida já pode ir caminhando para isso, dependendo da forma como é alimentado? Realmente você tem razão. Quando você coloca isso aí, por exemplo, para isso existe o pré-natal. Também eu me refiro assim, porque numa unidade básica de saúde, a gente tem o pré-natal e a gente acompanha as grávidas visando exatamente que elas tenham um peso, um ganho de peso no período gestacional compatível com a idade gestacional. E que esse peso não ultrapasse 9, 12 quilos, mais ou menos. Então, você pega gestante que muitas vezes está no terceiro mês e já ganhou 8, 10 quilos. Então, o que esperar de um parto, de uma criança que já no seu terceiro mês de vida intrauterina, a mãe já ganhou 8 quilos? Então, há uma preocupação muito grande para a gente deter esse ganho, para justamente não afetar. Porque uma criança que nasce acima do peso normal, crianças acima de 4,5 quilos, já tem uma tendência ao diabetes. Então, quer dizer, é as doenças crônicas não transmissíveis já surgindo desde o pré-natal. Então, por isso, dentro desse programa e dentro desse relatório da OMS, da Organização Mundial de Saúde, colocar que esses programas sejam cada vez mais estimulados para que a população tenha esse conhecimento, para que se trabalhe essa gestante no pré-natal, para que tenha já a sua alimentação saudável e adquira conhecimentos que possam colocar em prática no desenvolvimento da alimentação da sua criança, que inicialmente é o leite materno até o sexto mês. E só introduzir a alimentação complementar, a partir daí, salvo raros casos em que a mãe não pode amamentar e que a alimentação complementar vai começar anterior aos seis meses. Mas o que se estimula é exatamente os seis meses se introduzir a alimentação complementar. Agora, depois... Com uma alimentação já voltada para uma alimentação saudável. E para isso, esse conhecimento é fundamental para que a pessoa já comece a colocar dentro da sua casa para a alimentação saudável, para ter aquela criança, o crescimento e o desenvolvimento dela ser compatível com a normalidade. E tem o programa de crescimento e desenvolvimento onde você vai acompanhando essa criança para tentar deter essas doenças crônicas que a gente está no posto, atende, cresce e tem que se trabalhar essa base aí para ver se essa doença diminui. Mas o que a gente vê nas pesquisas? É apenas um aumento, porque a força da mídia, a propaganda é muito forte. A criança que passa duas horas em frente à televisão, ela assistindo a uma programação que só contribui, ela já vai ter uma tendência. Imagina crianças que passam cinco horas. Então, as pesquisas mostram mesmo. Então, é aí, como você diz, intervenção dos pais, controlar esse horário, esses jogos, colocar a criança para fazer uma atividade física. E aí também volta a questão da política, o governo criar condições, polos esportivos. Por exemplo, nós temos no núcleo de esporte e lazer, existe o polo esportivo, que desenvolve atividades para a comunidade, para a população, com várias modalidades esportivas. Então, você tem natação, você tem vôlei, você tem futsal, para as crianças, até modalidades novas, lutas, um karatê, judô. Hoje, o núcleo de esporte e lazer oferece à população. Quer dizer, é um programa que ajuda a deter a obesidade, porque a população precisa se mexer, você precisa colocar a criança numa atividade física, a fazer, a praticar. Então, você tem que sempre estar associando redução do sedentarismo, e isso o relatório é bem claro na criação de programas como esse. Isso em todos os locais, as repartições, os trabalhos, deveriam ter alguma coisa. E a criança tem muita disposição para realizar atividade física. Muito mais do que nós. Agora, desde o início da vida da criança, desde esses primeiros seis meses, a partir dos seis meses, quando a criança passa a ter uma alimentação complementar, além do leite materno, a indústria já disponibiliza produtos. A gente tem papinhas que já são prontas, já estão no supermercado. Facilitando a vida. Exatamente. Facilitando a vida por conta da pressa e tudo da correria. Eu queria que você explicasse como é que deve ser essa alimentação introduzida a partir dos seis meses na vida da criança. Então, a alimentação complementar, ela deve, você, a mãe deve ir aos poucos apresentando os alimentos. As frutas, as frutas de uma forma, primeiro uma frutinha, digamos assim, como mamã, uma maçã, procurando não misturar logo inicialmente, no primeiro mês. A gente só vai estar associando, misturando as frutas quando a criança já identificou o sabor daquela fruta, da maçã, da pera, da banana, isoladamente. E a mãe não pode chegar e dizer que a criança não gosta de banana ou não gosta de mamão porque ela recusou da primeira vez que recebeu ou da segunda vez. Porque para que a criança, para que você realmente veja que aquela criança não gosta daquele alimento, você tem que dar aquele alimento pelo menos umas doze vezes para aquela criança. E apresentando de formas diferentes, em horários diferentes, de formas diferentes. E não querer que aquela criança aceite aquele alimento de uma forma insistente naquele momento e já está achando que ela não gosta daquele alimento. Então, é importante que na alimentação complementar, a mãe vá estimulando aquela criança a ir conhecendo as frutas, a ir fazendo os sucos, a fazer as papinhas de legumes em casa, evitar comprar os alimentos industrializados. Porque se você já for buscar praticidade na tua vida com relação à alimentação do seu filho, está sujeito a ele adquirir uma alergia alimentar que vai te ocasionar um desgaste de tempo teu maior para cuidar daquela alergia, um gasto financeiro. Então, empata um pouquinho do teu tempo numa alimentação mais saudável, mais natural, sem conservantes, sem aditivos, sem nada, para não desenvolver nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de intolerância alimentar que seria, assim, prejudicial à saúde dela. Então, introduz as frutas, os legumes, o peixinho, a carne, tudo de uma forma, não é? Bem lenta, fazendo as sopinhas, o franguinho, reduzindo sempre o cuidado com a gordura. Agora, a salada, então, ela pode estar no hábito alimentar, no paladar da criança, ser agradável ao paladar da criança se ela for, então, introduzida, assim, desde o início? Desde o início, né? Se a criança ver os pais, os pais consumindo aquela salada na mesa todo dia, é claro que ela vai, ela vai consumir. agora, se ninguém come nada, nenhuma salada, e só o prato dela que tem, por que que ela vai comer? Ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai... Rejeitar. Rejeitar aquele alimento, ela vai querer a farofa que o pai está comendo, o refrigerante que ele está tomando, aí, me dá, me dá, me dá, e aí já acho lindo, aí dá uma batatinha frita, o refrigerante, aí vai criando. O ketchup, a maionese, né? Que são produtos que... Ou seja, a alimentação da criança, então tem que passar mesmo pelo hábito familiar, pela orientação familiar, né? Não apenas por uma imposição que é feita só para a criança. Com certeza, quer dizer, não adianta você colocar ali só para ela, ela não vai realmente aceitar. Ela tem que comer o que todo mundo come, então, não é melhor que todos comam de uma maneira saudável, que vai estar evitando as doenças como o diabetes, como a hipertensão, como a elevação do colesterol, do triglicerídeo, deixa para você fazer guloseimas em dia de aniversário, dia de festa, dia de, não é? Dia que tem realmente um festejo, e que isso não implica que por dizer que um dia de festa não tenha uma alimentação saudável numa mesa, que você não faça um prato que possa, todo mundo possa comer sem ter prejuízo para o organismo. Uma questão realmente de conscientização de toda a família, que a obesidade vai se vencer com essa mudança alimentar, familiar, com a prática da atividade física, não é? Colocando as crianças para praticar esporte, fazer atividade física de uma maneira que a gente possa estar combatendo esse sedentarismo e eliminando a obesidade. Tá certo. Muito obrigada, Francisca, pela sua presença aqui com a gente. Esse tema então tão interessante que resulta no entendimento de que a obesidade na vida adulta pode ser evitada pelos hábitos alimentares que são introduzidos na sua vida durante a infância e isso deve contar com certeza com o apoio de toda a família. O nosso programa de hoje falou sobre saúde, além de obesidade infantil, nós falamos também sobre transtornos de ansiedade. Se você quiser sugerir temas aqui para o diálogo aberto, você já sabe que você pode enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. O programa de hoje fica por aqui e a gente se encontra no próximo Diálogo Aberto. Até lá! oi! 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 oi!